Fala Darkers! E aí pessoal, tudo bacana? Neste vídeo vou trazer canais que não monetiza. Às vezes você pode estar fazendo um desses nichos aqui, um desses canais, e no final quando for pedir a sua aprovação no AdSense, ter a resposta negativa. Então não faça esses tipos de canais que vou apresentar para vocês. São sete tipos de canais aqui que não é para você fazer, ou se fizer, tem a ciência que pode ser reprovado pelo YouTube. Então o primeiro canal que eu vou trazer para vocês é o canal de compilação de música pessoal. Aquele canal de música relaxante, né? Igual está aqui, mesmo se você encontrar músicas sem direitos autorais no YouTube, não está mais monetizando esse tipo de canal. É canais de músicas relaxantes, canais aí de barulho, de chuva. É um canal aí que já monetizou no passado e hoje em dia é dificílimo esse tipo de canal aí ser monetizado. Então se você estava pensando em fazer um canal estilo esse aqui, relaxante, com música, mesmo se você for um tipo de música que não tem direitos autorais, mas dificilmente o YouTube vai liberar esse tipo de canal. Esse canal aqui, ó. Vendo? Só com música no fundo ou às vezes um canal aí que tem barulho de chuva. Não faça esse canal, você vai estar perdendo tempo e muito provavelmente você não vai ser monetizado. O segundo canal que eu vou trazer para vocês é o canal de oração com passagens bíblicas. O que seria esse canal? É o canal onde a pessoa vai ler apenas trechos da Bíblia. Volta aqui. Se você fizer um canal que tem apenas passagens da Bíblia, sem agregar nada, o seu canal não vai monetizar. Ele vai entrar como conteúdo reutilizado, conteúdo de baixo valor. Esse tipo de canal aqui, galera, ó. Como vocês podem ver, esse canal é um canal com 1.260 inscritos, 71 vídeos. Mas ele só traz a narração da Bíblia aqui. Vai narrar a Bíblia como ela é. Então vocês podem ver que esse canal aqui, ó, não foi monetizado e até por isso, ó, ele foi abandonado. Tem dois anos que a pessoa não posta. Pegava muitas visualizações. Aqui, ó, 925 mil visualizações. 500 mil visualizações. Mas o canal não vai monetizar. Porque ele, né, está pegando aqui apenas passagens da Bíblia. Narração aqui de trechos da Bíblia. Então não está agregando mais nada a esse tipo de canal. Então esse tipo de canal, onde você vai só ler passagens bíblicas, não vai monetizar. Então não perca seu tempo fazendo esse tipo de canal. Então vamos para outro tema aqui. Canal de cortes de podcast. O que é que acontece, galera? O YouTube não libera mais esse tipo de canal monetizar, pessoal. Apenas quem tem um canal de podcast, por exemplo, pode criar um canal, né, utilizando aí cortes do seu podcast. Pode acontecer da pessoa pedir os direitos, né, daquele vídeo ali, daqueles trechos de podcast. Vai te dar um trabalho tremendo ficar pedindo aí direitos de vídeo. E agregando aí, né, trazendo um compilado de vídeos e fazer cortes de podcast. Mas tem uma chance enorme do seu canal não monetizar. Pode monetizar? Pode. Pode acontecer que a pessoa fizer um negócio assim, extraordinário. Mas a chance de você fazer um conteúdo desse e não ser monetizado é grande. Então, se você quer fazer esse tipo de canal, tenha em mente. Você pode não ser monetizado. Então tome cuidado. Canais de corte de podcast são o tipo de canais que não são fáceis de fazer, né. Você tem que pegar trechos, analisar o trecho. E muito das vezes você pode tomar até um strike do canal ali. O canal que é o detentor das imagens, né. Chega para nós, produtores. Todo vídeo meu, pessoal, que alguma pessoa utiliza, né. Já aconteceu comigo. O YouTube me avisa. Se o seu vídeo for utilizado, trecho tal a tal. Você vai permitir, né. Se não tiver nada a ver, eu vou lá e permito. Por exemplo, o meu do Atlético Mineiro. Muitas vezes, algumas pessoas pegam ali trechos ali. Porque eu apareço nesse canal. Então, pessoas pegam trechos ali. Eu reagindo ao jogo, né. Geralmente eu faço um pós-jogo. Então, assim, a pessoa pega ali um trecho ali. Deu reagindo, né. Falando ali do pós-jogo ali. As minhas reações ao vídeo do galo. Aí, beleza. Aí vai chegar para mim ali falando que a pessoa utilizou. Eu posso deixar a pessoa utilizar ou não. Então, o problema desses canais de podcast é isso. Canal de transmissão de desenho animado de terceiros, galera. É aquele tipo de canal que a pessoa não tem o direito do vídeo. Se você está fazendo um canal de desenho, você fazendo desenho, beleza. Vai passar tranquilamente. Mas, se você vai pegar, por exemplo, esse tipo de conteúdo aqui, ó. Desenhos aí de Scooby-Doo. Desenhos aí da TV Globo, galera. Não faça. Não faça que você vai ser penalizado. Pode ver que é um canal grande aqui. Mas, muito provavelmente, esse canal não está monetizado. A não ser que ele comprou os direitos de transmissão, o que eu acho muito difícil. Se você não tem os direitos de transmissão, muito dificilmente você vai poder colocar esse tipo de vídeo aí no seu canal. E a chance dele cair é muito alta. E não ache que você ir lá, ir na produtora e pedir os direitos de transmissão é barato. É muito caro, galera. É muito caro. Então, não perca tempo com esse tipo de canal. Canal de desenhos animados de terceiros. Vamos para o outro conteúdo aqui, ó. Conteúdo chocante ou repugnante. O que seria isso, pessoal? Seria aí um conteúdo de terror, desastre, guerra. Conteúdo que choca as pessoas. Pode monetizar? Pode. Mas a chance do seu canal não ser monetizado. Conteúdos aí que choquem as pessoas. A pessoa vê o vídeo e fica chocada. Isso aqui está nos termos do YouTube, pessoal. Então, a chance do canal não ser monetizado é enorme. Então, tenha cuidado e tenha em mente. Se você fizer um tipo de vídeo como esse aqui, pessoal, com conteúdo chocante, repugnante, a sua chance de não monetizar é tremenda. Então, tome muito cuidado. Canal que traz vídeos de outras redes sociais com marca d'água. Às vezes você tem o seu canal. Um canal aí que você faz os seus próprios vídeos. Mas você vai lá na rede vizinha, TikTok, Telegram. Telegram não. Vai lá no TikTok. Você vai lá, por exemplo, no Instagram. Baixa vídeos com aquela marca d'água do lado. Então, não suba esse tipo de conteúdo aí. Pode ser até um canal monetizado. A chance de você ser penalizado e não ser monetizado ou perder sua monetização é muito grande. Então, tome cuidado quando for postar vídeo de terceiros. Baixe, suba o vídeo original. Canal não suba vídeos com marca d'água. Isso aqui, lógico. O YouTube não quer passar nada com marca d'água. Porque assim o YouTube estaria fazendo propaganda de outras redes sociais. É claro que ela não vai aceitar isso. Canal 100% feito com IA. O que acontece, galera? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Tem as hoje em dia, por exemplo, que a pessoa vai lá, dá um comando e traz o vídeo inteiro. Traz o vídeo, traz o vídeo, traz o áudio, traz o contexto do vídeo e a pessoa não mexe nada nesse vídeo. Esse tipo de canal não monetiza. Canal com IA, você pode fazer? Pode fazer. Desde que você coloque ali a sua personalidade no vídeo. Fez um vídeo por IA? Beleza. Colocou lá, você vai lá, mexeu um pouquinho no efeito, na cor. Fez o seu áudio com IA? Vai lá, leva o seu áudio, dá um tratamento no áudio. Modifica, por exemplo, um... Coloca um grave ali. Então, pessoal, faça modificações. Coloque máscaras, coloque efeitos de partículas. Não faça um vídeo inteiramente com IA. Porque você pode ter problema e seu canal poderá, sim, não ser monetizado. Então, tome cuidado. A IA não é que você não possa usar. Pode usar, sim. Eu uso sempre em meus canais. Mas tenha cuidado. Não é fazer 100% do vídeo também só com IA. Isso aí pode trazer problemas para vocês. Bacana, pessoal? O vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal. Deixem o like, entrem na nossa comunidade, no Telegram. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!